Várias gerações reunidas em uma mesma sala de aula. Esse encontro, recheado de história, aconteceu numa tarde de sexta-feira, organizado pela diretora da Escola de Educação Básica, Augusto Chirã, no bairro Macuco, para comemorar o aniversário de 70 anos do educandário. Fundada em 1944, a escola tem servido de base para a formação de toda a comunidade, desde os avós, passando pelos filhos e agora com os netos. A primeira escola era de madeira e foi erguida sobre as terras de Augusto Chimite. A primeira professora foi Genésia da Silva, que vinha de barco para lecionar a uma pequena turma. O local ganhou o nome de Augusto Chirã, na época inspetor de ensino e morador engajado nas causas da comunidade. Aos poucos, a população foi crescendo, o número de alunos aumentando, e assim, um novo prédio foi construído e inaugurado em 1989. Passando depois por reformas nos anos de 2000 e 2011, até chegar ao prédio atual. Houve, porém, um tempo que chegou a se cogitar o fechamento da Augusto Chirã, em função do reduzido número de alunos. Mas a partir de 2009, quando a diretora Ivonete Merlo assumiu, o quadro foi revertido. Hoje a escola atende a 24 alunos, desde a educação infantil até o quinto ano do ensino fundamental. A demanda cresceu a tal ponto que até a secretaria foi transformada em sala de aula, e hoje a direção está pleiteando a construção de uma nova sala. Durante a comemoração do aniversário, os primeiros alunos da escola se fizeram presentes e compartilharam com os pequenos algumas lembranças da infância. Além de ser o espaço da educação e do conhecimento, a Augusto Chirã demonstrou, durante a tarde, ser um patrimônio comunitário e que guarda um importante retrato da história de um povo que se desenvolveu nesse recanto gasparense. Legenda Adriana Zanotto